O pão nosso, cada dia, nos dai hoje. Provoai-nos as nossas ofensas. Assim como nós, provoai-nos a quem nos tem a comunicar. E não nos deixeis cair em ente a sala, mas livrai-nos. Livrai-nos do todo mal, Senhor. E dai-nos da paz em nossos dias, para que ajudá-nos pela Vossa misericórdia. Sejamos seus filhos do prado e cuidados da população, enquanto esperamos a vida gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Vosso Senhor, me dê glória. Senhor Jesus Cristo, que disseste as vossas costas, deixe-nos a paz, dê-nos a minha paz. Não lhes os nossos pecados, mas à fé da Vossa Igreja. E dai-lhe a minha paz, com a Vossa vontade. Vós, Senhor Deus, com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor, esteja sempre connosco. E dai-lhe a minha paz, com o Pai, na unidade do Espírito Santo. O Pai, na unidade do Espírito Santo. E dai-lhe a minha paz, com o Pai, na unidade do Espírito Santo. E dai-lhe a minha paz, com o Pai, na unidade do Espírito Santo. As pessoas não precisam de sair dos vossos lugares, porque nós vamos passar a Sagrada Comunidade. E dai-lhe a minha paz, com o Pai, na unidade do Espírito Santo. E dai-lhe a minha paz, com o Pai, na unidade do Espírito Santo. E dai-lhe a minha paz, com o Pai, na unidade do Espírito Santo. E dai-lhe a minha paz, com o Pai, na unidade do Espírito Santo. 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 E dai-lhe a minha paz, com o Pai, na unidade do Espírito Santo. 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 Amém. Amém.